Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês sabem, recentemente nós vimos cenas deploráveis que ocorreram durante o carnaval. Durante um bloco LGBT, dois indivíduos protagonizaram cenas horríveis, bizarras, em que um deles enfiava o dedo no ânus na frente de todos e depois levou uma urinada por parte de outro que estava com ele. Esse vídeo repercutiu no mundo inteiro e isso nos faz repensar a legislação penal. O nosso código penal é muito antiquado, de 1940, e o crime de ato obsceno tem uma legislação muito branda. O crime de ato obsceno atualmente tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E o indivíduo não fica encarcerado, não tem a pena de cerceamento de liberdade. E por isso, nós apresentamos agora um projeto de lei endurecendo a pena, colocando uma pena de detenção de 1 ano a 3 anos e multa, e mais, fazendo uma agravante caso esse crime seja cometido na frente de criança ou adolescente. E assim esperamos fazer com que essas pessoas que vivem a sua sexualidade de forma explícita, de forma patológica, possam sentir na pele o rigor da lei e parar com tanta promiscuidade de forma explícita, de forma pública, em frente de criança ou adolescente. O nosso outro projeto de lei versa sobre alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como vocês sabem, houve uma grande repercussão daquela cena de uma exposição em que um homem nu era tocado por crianças. E aquilo ali realmente causou uma grande indignação da população, só que muitos órgãos, inclusive o Ministério Público, começou a avaliar aquilo como se não houvesse uma tipificação penal no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por isso nós fizemos uma emenda a esse Estatuto, inserindo um tipo penal para criminalizar esse tipo de conduta, que agora tem o artigo 218D, que versa da seguinte maneira, E ainda tem uma majorante, um agravante, que é o parágrafo único, em que estabelece que a pena é aumentada de dois terços se houver participação da criança, adolescente ou vulnerável em exposição ou espetáculo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dos nossos projetos. Vamos lutar para que eles sejam colocados em pauta com o máximo de urgência e para que eles sejam aprovados. E assim colocar um pouco de rédeas, frear os ípetos dessas pessoas que são verdadeiros depravados e acham que isso é arte. Tamo junto.